Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira 29 de janeiro. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, anunciou a criação de uma força-tarefa com representantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Departamento Penitenciário Nacional para apoiar o governo do Ceará em investigações e ações de inteligência. Em nota, o Ministério da Justiça informa que esse reforço tem o objetivo de reprimir, de forma exemplar, a ação de grupos criminosos envolvidos na chacina ocorrida no último sábado em Fortaleza. O ministro, Torquato Jardim, reafirma que a União seguirá cumprindo o papel de oferecer apoio técnico e financeiro aos estados. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na madrugada desse domingo 165 embalagens de maconha que seriam entregues na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O carregamento da droga foi descoberto em um carro na BR-116 após uma denúncia anônima à Polícia Rodoviária. Tanto os transportadores da droga quanto quem encomendou acabaram presos. Também foram apreendidas armas de fogo e munições. A apreensão faz parte da Operação Égide, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, para reforçar o combate ao tráfico de armas, drogas e produtos contrabandeados pela fronteira brasileira. O número de conexões de micro e mini geração de energia chegou a mais de 20 mil instalações do Brasil. É capacidade para abastecer uma cidade com 350 mil casas e com economia e respeito ao meio ambiente. Rafael se considera um grande consumidor de energia elétrica. E para diminuir a conta de luz decidiu instalar painéis solares em sua casa no meio do ano passado e agora é um micro gerador de energia. Desde então, consome o que capta do sol. A conta de luz abaixou consideravelmente e Rafael ainda ajuda o meio ambiente. É uma energia limpa e é muito simples e em cada casa que tem um telhado, você podia estar gerando energia da própria casa. Quase 100% das conexões de micro e mini geração de energia instaladas no Brasil são solares. A luz e o sol é captada por placas que geralmente ficam no telhado de casas e edifícios. Energia gerada pode ser consumida imediatamente. O que não for usado vai para a rede de distribuição local. Vira crédito que pode ser consumido em até cinco meses. A solar no conceito de individual do consumidor produzir a sua própria energia é a que mais ajusta a esse modelo. Porque a solar é muito fácil de instalar qualquer telhado que você tem ou se tiver um espaço, um terreno, você pode usar para fazer. Quando você pensa numa geração hidráulica, você tem que ter o potencial, tem que ter a característica que já não é muito fácil. Quando você pensa numa eólica, que também pode ser, ela talvez hoje está a tecnologia mais difundida e mais assimilada para fazer gerações de um porte um pouco maior. Quase 60% dessas conexões no Brasil estão em residências. E o governo também aderiu à prática de consumo consciente. Um exemplo é a sede do Ministério de Minas e Energia em Brasília. As conexões de micro e mini geração de energia instaladas hoje no país poderiam abastecer uma cidade com 350 mil casos. Em 2017, foram feitas quase 5 mil novas ligações. A instalação geralmente se paga em cinco anos e dura 25. Qualquer pessoa, qualquer unidade consumidora, seja ela residência, indústria, comércio, área rural, pode fazer uma instalação fotovoltaica para gerar a própria energia. Você pode ter a instalação no local e pedir para entregar essa energia gerada em outra unidade consumidora. Ou ainda você pode ter essa energia sendo gerada na sua própria residência, por exemplo. E o excedente da energia você pode compartilhar com outras unidades consumidoras, como outra residência ou uma sala comercial, a seu critério. As regras de geração e compartilhamento de energia podem ser encontradas no site da Agência Nacional de Energia Elétrica. Os analistas do mercado financeiro, ouvidos pelo Banco Central, mantiveram a expectativa de inflação para este ano em 3,95%, abaixo do centro da meta estabelecida pelo governo de 4,5%. Já a estimativa para o crescimento da economia em 2018 passou de 2,70% para 2,66%. Para o ano que vem, os economistas ouvidos pelo Banco Central apontam que o crescimento do produto interno bruto pode chegar a 3%. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.